Na Praça é Nossa, os encantos de Dona Guajarina, a simpatia de Batoré, e a visita especial do humorista Sérgio Rabelo. A Praça é Nossa, a alegria é sua, amanhã, 10 da noite, após o programa do Ratinho, SBB Brasil. É Sistema Brasileiro de Televisão. Dia dos Namorados. Tô indo nas Brasileiras. Perfumaria, moda, produtos de beleza, bombons e muito mais, tudo quase de graça. E atenção para esta oferta, CDs de sucesso no máximo R$ 13,99, até R$ 13,99 e é só até sábado, nas Brasileiras. Que tal a gente aproveitar o Dia dos Namorados? Para se conhecer, já estou escolhendo seu presente. Be a Flower. E pra você? Ô menino, ou você prefere o Lavanda Pop? Tem também o Aqua Brasileis. Mas como eu vou te reconhecer? Vou ser aquele com uma cara de apaixonado e uma flor na mão. No Dia dos Namorados, dê presentes do Boticário. Promoção Leva Tudo, Nescau. Leve um montão de prêmios radicais. Ah, não tem como carregar tudo isso? Então leva uma picape. O quê? Não tem onde guardar a picape? Então também leva uma casa. Para participar, é só enviar qualquer rodor de bebida chocolatada Nescau com seu nome e endereço. Respondendo no verso do envelope. Qual a chocolatada mais vendida do Brasil? Promoção Leva Tudo, Nescau. Participe, são cinco chances para ganhar. Telecena de São João, na voz de Daniel. Todo mundo tem os seus desejos. Todo mundo tem seus sonhos no coração. Sua hora pode ser agora, como a Telecena de São João. Telecena, Telecena, são 300 mil reais, uma casa e muito mais. A Telecena faz o sonho acontecer. Tem prêmio pra valer e dinheiro de montão. Telecena de São João. Dia dos Namorados. Tô indo nas Brasileiras. Perfumaria, moda, produtos de beleza, bombons e muito mais. Tudo quase de graça e atenção para esta oferta. CDs de sucesso no máximo R$ 13,99. Até R$ 13,99 e é só até sábado nas Brasileiras. Menor brinca com arma de fogo e mata o próprio irmão. Quem usa arma é polícia. Se você não é polícia, não use arma. Agora, com Féria, a explosão do brilho. Adeus, cores monótonas. Descobri Féria, de L'Oreal. Féria, a nova coloração da L'Oreal. Intensa, luminosa, profunda. Semana após semana. É pura cor. A cor com tratamento anti-ressecamento. Féria, meus cabelos brilham como nunca. A cor vibrante, multifacetada. Eu me vejo brilhar em Féria, de L'Oreal. Porque eu mereço. Ah, não é aqui não. É aqui sim. Não é não. Tem certeza que é aqui? Claro que eu tenho. Olha aquele endereço, eu confiei. Tá diferente, porque eu acho que não é não. Você vai ficar surpreso com as novas agências da Previdência Social. Informatizadas, eficientes, bem localizadas. E com novos horários de atendimento. Procure as novas agências da Previdência Social. Ué, já acabou? Já. Vamos ficar mais um pouquinho. Aqui, pode tomar uma rampa. Vamos parar. A Varig já tinha o maior número de voos do Brasil pra Europa. Agora tem também um voo diário pra Londres. Pros Estados Unidos nem se fala. É um pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E agora tem também um voo diário pra Los Angeles. E pro Japão? Foram agora de fazer um voo todo dia. Onde é que vai? Todo santo dia pro Japão. Varig, o maior número de voos do Brasil para o mundo. Também tem bônus de milhagem, parcelamento no cartão. Pathy, tô desbotada. Tira a mão. Tira a mão. Ainda bem presente o Brilhante Tio. Brilhante Tio, bicho branco mais branco e lava os pequenos coloridos sem desbotar. Ficou o único com ação seletiva. Só podia ser brilhante. Brilhante. Sou o vejante. Tira a mancha. Brilhante Tio. Alveja e tira manchas sem desbotar. Sabadão Especial, Dia dos Namorados. Você vai conhecer o grande amor de cada um de seus cantores favoritos. Cleiton e Camargo, Molejo, Jean Giovanni, Desejos, Kretchen, Banana Split, Sem Compromisso, Javier, Angela Maria e Aguinaldo Timóteo, Peninha. E mais, muitas simpatias para arrumar namorado. Sabadão com o Gugu, amanhã, após a Praça é Nossa. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão.